Olha aí pra você de casa, de volta com os segredos do chefe. Hoje, aqui na telinha da TV Tambaú, pra todo o estado da Paraíba, a gente tá fazendo uma deliciosa galinhada. É o prato do dia, né? Quem assistiu o bloco anterior já viu as explicações sobre o arroz Maria Isabel. Ah, tem um arroz, Ilana. Eu sempre digo isso. Pena que eu não posso dizer o nome, porque colocar o nome do arroz não é imoral, não, gente. É porque hoje tudo que você vai dizer, você vai dizer assim, por exemplo, Ah, me pega aquela caneta preta ali, ah, chamou a caneta de preta. Aí isso gera um problema na rede, qual é a cor da caneta. Então, hoje em dia, tudo dá um problema? Esse arroz é um arroz delicioso. Eu botei o nome dele de arroz dos pampas, que é um arroz gaúcho, mas que infelizmente não é conhecido lá por esse nome. Gente, hora de colocar os vegetais. Olha isso. Cenoura, né? Que ela é mais resistente ao cozimento. O pimentão, eu não estou misturando. Olha isso. Eu estou espalhando por cima. E a vagem. Tudo isso espalhando. Lembre-se, eu estou agora formando um abafado, aí sim, o que está embaixo, está sendo cozido na medida certa. Cuidado também, para você não cozinhar demais. Tem gente que pega assim o macarrão, ele está, o dente fala, ih, o macarrão está duro. E o dente foi feito para quê, gente? Não foi para mastigar, não? Tem que ter uma, né? O dente foi feito para mastigar. Faz uma coisa, tem gente que faz macarrão, parece papa. E cozinha o frango demais. E aí o frango fica se desmanchando, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado nisso. Tem que cozinhar tudo dentro do seu tempo certo, ok? Para que você saiba, os últimos ingredientes que nós vamos colocar é o tomate, a cebolinha e o coentro e o milho verde. Por quê? Primeiro que o milho verde já está pronto, você já compra na latinha e pronto. O tomate, ele desmancha muito rápido. Você cozinha um minuto, o tomate desmancha, principalmente ele picado. E o coentro e a cebolinha é para que a galinhada tenha esse sabor, o melhor, além do sabor, um cheiro desse frescor maravilhoso, tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Se você no bloco anterior não conseguiu anotar todos os ingredientes dessa deliciosa receita de hoje, nós vamos repetir para você. Vai, põe na tela. Ingredientes da receita. Ingredientes da receita. Precisa de açúcar. Tchau, tchau. Agora que você já anotou todos os ingredientes, olha o que eu falo na hora do preparo. Não custa nada, gente. Você viu que eu estou colocando tudo dentro da panela. Não tem segredo, não tem mistério, mas olha como está bonita a cor dessa vagem. Agora sim, eu posso misturar todos os ingredientes, porque eu vou colocar agora o arroz. E aí é importante que você saiba de uma coisa. Presta atenção. Esse arroz está pré-cozido e ele é parbolizado. Chef, não pode ser com arroz branco? Não pode, pode sim. É que o arroz parbolizado, ele consegue ficar um pouquinho mais soltinho, um grão maiorzinho quando a gente faz na galinhada, entendeu? Então vê só. Agora que eu coloquei o arroz, eu vou misturar o arroz com os demais ingredientes. Pronto. Daqui a pouquinho eu misturo de novo, você vai entender porquê. Quando eu colocar água vai ficar mais fácil de misturar. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. E eu vou colocar também, gente, mais um pouquinho de sal. Eu que estou acostumado a fazer essa galinhada, eu sei que vai precisar de uma colher de chá de sal, mesmo já tendo o caldo de galinha e o shoyu, né? Porque são muitos os ingredientes. Então vou colocar aqui, ó. Mais uma pitadinha de sal. Prontinho. Daí agora, a água, a gente deixa ela aquecida do lado, porque vai ser muito mais rápido para ficar pronto. E eu vou colocar a água até o limite de todos os ingredientes da panela. Deixa eu mexer aqui para ver se está no limite, tá gente? Olha como fica mais fácil agora quando você põe a água, né? Quando você mistura tudo. Pronto. Olha isso. Depois que você mexe e divide tudo, está vendo que a água está aqui na superfície e ela está realmente no limite? Isso é o limite. O limite não é passou acima. Porque como o meu arroz está pré-cozido, eu não vou precisar de muita água. Agora, se você vai colocar o arroz, meio quilo de arroz, que ainda está cru, aí vem o segredo. Você vai passar a água acima dos ingredientes, dois dedinhos só. E tem que cozinhar o tempo inteiro com a panela tampada, tá bom? Que é para que você possa aproveitar melhor a água e também deixar o arroz cozido sem exagerar, tá? Se você cozinha o arroz demais, ele vai ficar espapassado ali dentro. Não vai ficar legal, ok? Depois que você coloca a água, gente, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer. É acrescentar o milho verde e acrescentar coentro e cebolinha, tá bom? Olha só. Milho verde. Coentro, que é para ele poder cozinhar. E cebolinha. Aí você vai dizer assim, mas passou do limite dos ingredientes. Mas lembra que eu falei que esses ingredientes aqui, eles não precisam cozinhar, né? Eles vão somente dar esse sabor maravilhoso, tá? Então é só para você entender isso, ok? Agora você tampa e deixa secar um pouco da água, mas não deixa secar totalmente. Esse arroz ou essa galinhada, o ideal é que ela fique molhadinha, tá bom? Enquanto isso, não esqueça você de casa, que se por acaso você perdeu alguma das receitas aqui do programa, se você não anotou os ingredientes, você pode ir lá no nosso blog. É só você acessar esse endereço que está aqui no rodapé do vídeo, www.segredosdochefe.com.br Lá tem centenas de receitas esperando por você, com todos os ingredientes, modo de preparo e ainda as fotos, para que você possa acompanhar a apresentação dos pratos que a gente faz aqui no programa, tá bom? Vamos no intervalo comercial? Agora, quando voltar, é para fazer a finalização e apresentar o prato pronto para você. Essa ideia não, a gente volta já.